Representando a Alhambra aqui, presidente Agora o presidente da Câmara Opa, fala presidente Cadê? Ele disse que levantaram ele, presidente Do chão naquela... Vai aí, presidente Tu pesa aqui mais de sete arrumas, né? Presidente, que Deus proteja o senhor sempre Não, não Chamei um cara de oito arrobas Sério?